Hoje vamos falar sobre um assunto que está pegando fogo no futebol brasileiro. Vasco e Flamengo, os dois gigantes do Rio de Janeiro, estão a um passo de uma possível final histórica na Copa do Brasil, reeditando a grande decisão de 2006. Será que vamos ver esse clássico novamente? Vem comigo que eu te conto tudo. Na última terça-feira, o Vasco conseguiu uma vitória suada contra o Atlético Paranaense. Em um jogo emocionante, o atacante Pablo Vegetti mais uma vez foi decisivo, marcando durante a partida e também garantindo a classificação nos pênaltis. O goleiro também fez a sua parte, defendendo e garantindo o time na semifinal da Copa do Brasil. Já o Flamengo não tomou conhecimento do Bahia e venceu de maneira dominante, sem dar chances ao adversário. A equipe rubro-negra mostrou toda a sua força e também garantiu sua vaga na semifinal. Agora, temos Vasco e Flamengo como os únicos cariocas nas semifinais da Copa do Brasil. E já dá para sonhar com uma grande final entre eles, né? Mas para isso acontecer, cada um terá que passar por um desafio. O Flamengo enfrenta o Corinthians, enquanto o Vasco encara o Atlético Mineiro. Se ambos vencerem, teremos uma reedição da final de 2006, onde o Flamengo se sagrou campeão. Será que o Vasco vai buscar a revanche dessa vez? E para apimentar ainda mais essa história, a próxima rodada já traz um clássico entre Vasco e Flamengo. O clima vai estar fervendo. O Flamengo, apesar de ter vencido o Bahia, vem enfrentando uma certa instabilidade e muitos desfalques, incluindo Pedro, que tem sido o principal jogador da equipe nesta temporada. Por outro lado, o Vasco vem numa crescente impressionante e chega com moral elevado depois da classificação heroica na Copa do Brasil. Vai ser um jogo de arrepiar. E aí, galera? O que vocês acham? Será que vamos ter uma final histórica entre Vasco e Flamengo na Copa do Brasil? Qual dos dois tem mais chances de chegar lá? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos. Aqui, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Até mais, pessoal!